Estou começando, vamos começar o balanço geral de hoje com um caso inusitado. Aconteceu aqui em Criciúma e está chamando a atenção. Você já imaginou? Uma capivara entrou em um supermercado aqui na cidade e, claro, o vídeo foi gravado, viralizou nas redes sociais. Será que a capivara foi fazer compras? Juno, conta essa cena inusitada pra gente aí. A cena está viralizando pela internet, não só aqui no Brasil, como mundo afora. O pessoal está falando que é um cliente diferente que acabou entrando nesse supermercado de Criciúma. As imagens realmente chamam a atenção. Na verdade, uma capivara, né? Uma capivara, logo atrás desse supermercado que fica ali no bairro Peirinho, tem um local que é o habitat natural dessa capivara. Segundo informações da própria polícia ambiental, ela provavelmente se assustou com a movimentação, foi caminhando, viu o carro, se assustou ainda mais, continuou caminhando até que entrou nesse supermercado. Ela chegou a ser filmada ali por várias pessoas que estavam no local. De imediato, claro que o pessoal já ligou pro corpo de bombeiros e pra polícia militar ambiental também pra ir até o local fazer o resgate. Resultado, final feliz nessa história. Essa capivara foi devolvida ao seu habitat natural, juntamente com outras capivaras que lá estavam também, né? Tem bastante aqui na região de Criciúma. Ela foi devolvida, então, ao Rio Criciúma, onde está agora tranquilamente seguindo a sua vida. Claro que essa situação, ela liga um sinal de alerta aí pras pessoas, né? Pra sempre que, de fato, observarem um animal como esse, um animal silvestre, não é pra chegar perto, não é pra querer fazer carinho, não é pra enxotar também. De imediato, o ideal é ligar pra polícia militar ambiental e ligar também para o corpo de bombeiros, né? Esses órgãos competentes têm gente especializada, bem treinada pra fazer a retirada desse animal e devolver ao habitat natural em segurança, tanto para o animal quanto para as pessoas envolvidas. E isso vale também pra animais silvestres, né? E, claro, animais marinhos também, né? Quem estiver aí pelas orlas, pela praia, às vezes aparece um animal ou outro, também não chega perto, ligue pras autoridades. Mas aí, um exemplo de final feliz nessa história. Capvara, o cliente inusitado que apareceu nesse supermercado, no bairro Pinheirinho, em Criciúma, já foi devolvido ao seu habitat natural. Obrigado, Júlio. Você sabia que aqui em Criciúma, nós temos na área verde, em especial, Morro Sequinel, onde tem a nossa câmera, inclusive mostrando o céu de Criciúma, naquela região, dentro da mata, existem várias câmeras que fazem o monitoramento da vida animal que existe nessa região. Criciúma tem esse trabalho e já foram detectados inúmeras espécies de animais aqui em Criciúma. Esse trabalho de manutenção é permanente, de visualização dessas câmeras, é permanente aqui em Criciúma. Temos o Morro do Céu também, onde, ultimamente, não tem sido registrada a presença de muitos animais. Mas no Morro Sequinel, sim, porque tem uma interligação que vai até a região de Treviso e até a Serra. Essa conexão de verde, de mata, é que permite a presença de alguns animais silvestres, inclusive, por aqui.